Eu vou querer 100 gramas de frango, 100 gramas aqui. Tá promoção, beleza. Vou pegar pra você. Fresquinha. 100. Não, mas eu quis linguiça. Hã? É linguiça. Linguiça? Sim. E o que que tá escrito aí? Lê a placa pra mim. Só hoje 100 gramas por 3,90. Então, isso aí que parece capim, mas é grama, tá lindo? Ah, tá palhaçada. Você vê tua grama aqui. Ah, muito obrigada, viu? Olha, vai, 100 gramas. Tá doida. Ai, é mentirador, ainda mais. 3,90, 100 gramas? Isso mesmo. 3,90, 100 gramas pra você hoje. Quanto que vai? Eu quero 800 gramas. 800 gramas. A bicha aí, hein? Essa promoção tá fresquinha, peraí. Não, é bacana. Fazer um churrascão lá, nunca vi o Zairo pra churrasco, né? Mas vai. Vai passar um pouquinho, fica 900 gramas, como isso é bacana. Não, peraí, você tá me dando o que aí? Grama, né? Você tá pedindo o quê? Tá dando mato, pô. Você tá louco? O que que tá escrito na placa? Quer que eu chamo o gerente lá? Então, chama lá, vai lá. Olha o barraco aqui. Ô, pega... Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. O mercado tá lotado. O mercado tá lotado. Fala, João, beleza? Grande Vinícius. O mercado tá bombando, cheio de promoção. Mas mesmo assim, tem gente que ainda não vai gostar. Olha o que eu vi isso lá, pronta. Fala, patroa. Fica à vontade aí, viu? Vamos ir no Jô Cláudio Show. Vai levar hoje. Essa promoção tá valendo ainda? Tá, tá valendo ainda. Tá sem. Tá boa. Chegou fresca. Então eu vou querer 100 gramas de gramas sem gramas aqui. Tá promoção, beleza. Vou pegar pra você. Fresquinha. 100. Não, mas eu quis linguiça. Hã? É linguiça. Linguiça? Sim. E o que tá escrito aí? Lê a placa pra mim. Só hoje 100 gramas por 3,90. Então, isso aí que parece capim, mas é grama. Tá lindo. Tô malhaçada. Você vê tua grama aqui. Ah, muito obrigada. 100 gramas. Tá doida. Ai, é mentira. É doida. É doida. 3,90. 100 gramas? É doida. Isso mesmo. 3,90. 100 gramas pra você hoje. Quanto que vai? Eu quero 800 gramas. 800 gramas. Capricha aí. Essa promoção tá fresquinho. Peraí. Não, é bacana. Fazer um churrascão lá. Nunca vi o Zairo pra churrasco, né? Mas vai. Vai passar um pouquinho. Fica 900 gramas. Como que sai bacana? Peraí. Você tá me dando o que aí? Grama, né? Você pediu o que? Tá dando o mapa, pô. Você tá louco? O que que tá escrito na placa? Quer que eu chamo o gerente lá? Chama lá, vai lá. Tem aquele barraco aqui. Pega... Porcarinha aí. Porcarinha aí. Porcarinha aí. Olha que louco. Ah, o gerente. O que você vai? O mercado tá louco? O que você vai?